escuro demais. Então, vamos ver como que tá essa atualização, iniciando mais um hype pra vocês. Tem um corpo ali, ó. Tem um corpo ali. Será que o cara acabou de grifar? Valeu, dois santos. Assim que eu me mudar, lá no sítio, eu vou dar uma focada nos vídeos de ADM pra fazer uma semanada. Eu acho que esse maluco que tava grifando aí, véi. Vou fazer uma semanada aí de vida de ADM. Ou ele veio aqui pra construir e tá grifado. Quase do ar, acho que é pra lá. Cara, urso polar no deserto já tinha ontem. Pois é, e o Rust disse assim, ó. Oh, nós atualizamos. Uma coisa que eu achei muito comédia foi a atualização dos Passos Fantasma. Quem joga Rust, tá ligado que do nada você escuta os caras... Você escuta os caras caminhando, né? Aquele espaço fantasma. E... O Rust colocou assim, ó. Possivelmente arrumamos, né? Possivelmente. Qual que é a confiança que você tem da face punch, cara? Você sempre tem que pensar da placa mãe, galera. Só pra... Caiu um daqui, essa base? Ah, meu Deus do céu. O cara tá aqui. Jogo, me deixa luchar. Puts, grila. Me deixa luchar, jogo. Ai, não dá, cara. Ai, não consigo ficar nessa janelinha. E droga, cara. Puga. Puga-puga. 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 Ai, meu Deus do céu. Cara, tem alguma maneira de eu subir nessa base? Será que vamos pegar esse loot do carinha, velho? Vinte e três lança. Ai, caramba. Tchau. Nossa, cara. Se nós fosse lá pra cima. Mas ia precisar de uma escada. Deixa aí o cavalo. Vambora. Primeira arma do wipe garantida. Primeira arma do wipe garantida. Agora que... Aí apelou, mano. Eu não tenho essa paciência, não. Espera lá que eu vou fazer... Eu vou farmar 20 mil pedra. E vamos farmar... Vamos quebrar aquela porta na pedra. Tem como fazer escada... Totseki? É start, mano. Eu não tenho nem base, malha mal. Tenho duas portas. Primeira arma do wipe com lanterna garantida. Eu vou descer lá pra cave já. Eu vou caçar de 64 flechas aqui. Nossa, pegamos até seringa pra prender. Vou levar duas seringas. Vamos tentar fazer o... O update ártico ali. Ali não tem cartão verde pra usar, né? Volta pra cá, urso. Eu vou até... Caiu com um xixi lá atrás desse urso. Aí eu vou sortear daqui a pouco 10... Ué? Cadê o urso? Ué? Ah, ele tá aqui, cara. É porque ele é branco. Branco do branco é foda de ver. Ah, tá. Será que agora essa desgraça nada? Ah, não. Rusty! Exclamação clipe, mano. Rusty! Ah, sério que eu caí na água também? Ah, deu ruim. Sério, Rusty, que você me bugou o bicho? Caramba! Olha que Rusty bugado, cara. Cadê ele? Cadê ele? Porra, tá de sacanagem, né, jogo? Isso aí vai virar... Esse clipe aí... Esse clipe aí, cara, vai lá pro Twitter e eu vou marcar o Rusty. Eu nunca posso... Eu só uso o Twitter quando eu preciso marcar o Rusty, tá? Porque pra mim é a pior rede social que existe. Vem atrás de mim, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Exclamação clipe aí de novo, hein. O urso marinho, literalmente, o urso marinho, cara. Será que ele volta pra beira da água? Eu tô escutando alguém nadando? É o som do mar mesmo. Cara, que agonia que me deu isso aí, cara. Fizeram aqui, hein. Fizeram aqui, hein. Caramba, cara. Eu tô com... Eu tô com... Eu vou morrer de frio. Vamos aproveitar, né, cara? Pô, beleza, hein. Pô, beleza, hein. Eu tô com medo de enxergar as coisas. Nossa, que sorte. Aquele maluco da Bolt não sabe farmar aqui, cara. Nunca mais uma dessa, velho. Não tem como fazer nada de roupa, né? Putz. Vamos garantir, vamos garantir. Dá pra nós ir lá naqueles portões ver se tá aberto ou coisinha? Vamos garantir. Olha isso, cara. Nossa, jogaram dois suplais no mar. Se eu tivesse minha parada... Putz, se eu tivesse respirador, cara. Ó, eu vou me matar aqui. Vou marcar onde eu morri. E a gente daqui. Vamos craftar as paradas. Pra ir lá fora. Não, craftar o caramba. Vamos aqui já, ó. E vamos correr lá. Boa, não respawnou os bot ainda. Ah, não abriram as portas. Tá, mas já estamos no lucro, né, cara? Já estamos muito no lucro já. Tem um container que ninguém farma. Pode ter caixa aqui, ó. Puta merda, spawnou latão. Puta merda, spawnou latão. Droga. Tão garimpando aqui já. Estamos no top já. Pra quem não tinha nada, a metade é muita. Deixei passar nada aqui. Só temos que aguentar mais uns minutinhos, cara. Tomara que o maluco não volte. Tá, man. Ficou alguma casinha que eu não olhei? Acho que ficou esse lado de trás aqui. Lembrando que a gente chegou agora. Nosso loot eu me matei. Está seguro. A gente já pegou. Que pena que não estava aberto as comportas ali, cara. Se nós tivéssemos um cartão na base agora, só vinha pegar o Jack no pote. Agora, tchum, tchum. Deu boa. Que dia que foi o raid? Foi hoje, né? É, acho que não tem mais nada aqui. Vamos ter que dar um jeito agora dele pegar nosso loot. E esperar que respawne, né? De novo. Quanto tempo que leva o respaldo aqui? Alguém sabe me dizer? Só nós reto aqui que o nosso loot está aqui na frente. Caraca, é coisa, hein? Ah, tá melhor do que o loot que nós tínhamos lá no metrô, cara. 38 metal de alta? Fica aí, urso. Live de vida de ADM eu não faço, mano. Às vezes eu deixo rolando aqui os players jogando no servidor, né? Mas live de vida de ADM eu nunca faço. Não faço mais. Dá muito telador. O pessoal não sabe continuar se divertindo. Quando eu tô em live, ele se contelando. Tipo, se um cara tá raidando e eu vou lá mostrar na live... Ah, não. Me fode. Você tá me zoando com o cara via o urso e vai pegar meu loot. Você tá brincando comigo, né? Ai, mataram mesmo, cara. Ah, não acredito. Ah, não acredito. O cara que vem aqui que não vai nem clicar comigo. Alguém já tentou ficar escondido dentro do cartão azul? Se ficar lá dentro daquele cartão azul ele fecha a porta? Ou enquanto você está lá dentro ele fica com a porta aberta? Fica aberta? Ah, que bosta. Então dá para o cara ficar com uma 12 lá dentro, né cara? O cara vai ali e passa o cartão. Eu estou ouvindo o cara nadando. E deu treta até com os caras no helicóptero, hein? Tão dele e pipoco aí. Chega, fui. Tchau para vocês. Os caras do helicóptero ganharam o PVP.